Alô, opa, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzi e aqui eu vou mostrar como você pode fazer o redirecionamento para uma página que você quer após o usuário logar no teu site. Colocar ali as informações de login e senha, ele loga e aí ele vai ser direcionado para a página que você quer. Tá, isso é parte da técnica que eu ensino aí de como criar uma área de membros, inclusive eu vou colocar o link para esse vídeo na descrição aqui desse vídeo que eu estou fazendo agora, que você estava assistindo agora, certo? Então, primeiramente você vai precisar de um plugin, tá, um plugin bem simples aqui, é... Redirect After Login, tá? Você pesquisa aí, eu vou colocar o nome desse plugin e aí também na descrição, você pesquisa ele, adiciona, tá, e aí você ativa, vem aqui, quando depois que ativa, você vem aqui em configurações, vai ter um novo, é... um novo link para você clicar e aqui o tipo, né, de usuário, por exemplo, no caso eu adicionei um usuário padrão aí, é... assinante, tá, eu adicionei um assinante, tá, eu adicionei um assinante, um assinante. Então eu vou colocar aqui o link para que ele seja direcionado para a página inicial, tá, então pra isso você só precisa colocar aqui uma barra, tá, então... Vamos lá fazer o teste. Eu vou abrir uma... uma janela nova aqui, incógnito. Vou entrar aqui em membros.nomadam.org, ele vai me redirecionar aí para a página de login. Eu vou colocar aqui o usuário e senha, vamos ver para onde ele vai me direcionar. Pronto, me redirecionou para a página inicial, tá. Talvez você tenha uma página aqui, ó, bem-vindo, uma página chamada bem-vindo, tá. Se tiver uma página chamada bem-vindo, é só você colocar aqui, ó, bem-vindo. Já aproveitando aqui, para você ter os links permanentes, se você quiser... Bem-vindo, desculpa, bem-vindo. Vou mostrar aqui como que faz rapidinho, tá. Você, no caso aqui, escolhe... clica em links permanentes, você escolhe aqui, é... estrutura personalizada, post name, ou aqui o nome do post mesmo. E aqui dentro de páginas, você vai colocar aí uma página chamada bem-vindo. Não sei se você se inscreve. Bem-vindo, tá. E aí vai tá lá, ó, bem-vindo, certo? Então é só isso aqui que você vai copiar. Você vai colocar aqui, bem-vindo, tá. Então vamos fazer o teste lá de novo. É... membros... Só fez o... Primeiro vamos sair, né. Tá, certo, ele não tá aqui. Membros... E aí vai ser direcionado lá para a página bem-vindo, tá. E aqui você coloca o teu conteúdo. Eu vou ensinar agora como você tira essa barra aqui, tá. Também através de um plugin. Você... Simplesmente clica aqui. E adicionar um plugin novo. Primo... Então aqui vou usar esse primeiro mesmo. Geralmente eu clico aqui, ó. Pra saber se o plugin foi atualizado. Olha, ele não foi atualizado, não foi testado com essa versão. Vamos ver se esse aqui foi. Bem... As vezes não é, mas... Enfim... As vezes funciona. Então... Vamos... Vamos instalar. Tá. E... Vamos ativar ele aqui. Então... Provavelmente... A primeira vez que eu estou instalando esse plugin. Eu geralmente removo... Ah... A barra através de um código que se coloca dentro da... 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 Da página functions.php dentro do... Do tema. Tá. Eu não estou encontrando aqui. Ah, tá. Então ele tira da parte frontal do site, tá. Então... Você já vai lá automaticamente sentar entrar aqui. Ah... Membros. E aí não vai aparecer lá. Já não vai aparecer pro usuário. Tá bom? É... Espero que isso tenha ajudado. Na verdade eu só fiz esse vídeo porque um... Um amigo fez essa pergunta e eu resolvi fazer o vídeo aí. Pra facilitar. A sua vida... Também. Se ele foi útil... Clic curtiu. Gostei. Por favor. Deixe um comentário. Se não foi. Com a sua dúvida. Ou com a sua solicitação. E eu vou procurar fazer aqui o vídeo. É... De acordo com... Aquilo que você está procurando. Um grande abraço. E obrigado por ter assistido. Tchau. Tchau.